É 31 de dezembro, 10 da noite. Você começa a analisar tudo o que fez no ano, fecha seus olhos e se compromete mais uma vez a fazer diferente no ano seguinte. Mas bom, você não disse que esse seria o ano em que alcançaria suas metas, conseguiria a liberdade que sempre desejou e realmente faria algo para evoluir? O mês de junho chega. Você está sentado na sua mesa com o notebook aberto, trabalhando incansadamente no seu negócio milionário. É, pelo menos foi isso que você disse. Após 25 vídeos no YouTube e 3 horas depois, você ainda está lá, sem conquistas e sem um progresso real. A verdade é que a maioria das pessoas que querem ter um shape da hora e querem construir um negócio de sucesso, não vão conseguir de fato realizar isso. E a razão? As famosas mentes dispersas. E se sua mente está assim, como você espera que consiga se concentrar em algo de fato? Para construir algo grandioso, você precisa de verdade ter a habilidade de focar em uma tarefa específica por horas, dias e até semanas. Todos nós concordamos que ter foco é vital para construir algo grande. Tá, mas o que é foco? É óbvio. É a capacidade de dedicar 100% da sua atenção em uma única coisa. Se você não está focado, provavelmente está prestando atenção em múltiplas coisas. No caso, as distrações. E convenhamos, a gente está perdendo essa habilidade. A gente está tão acostumado a sermos bombardeados por estímulos, que não conseguimos fazer nada sem várias distrações. Você não percebeu, mas no início do vídeo, aparece uma frase bem rápida no canto direito superior, onde eu apostei que você daria uma olhada nos comentários ou checaria o seu celular enquanto assistia ao resto do vídeo. Hã, quando você faz isso sem perceber, você condiciona sua mente a precisar de super estímulos para funcionar. E convenhamos, com uma mente assim, como você pretende se concentrar? Vamos lá, experimente desligar o seu celular e deixar ele em outro cômodo por 24 horas. Você de cara vai perceber que está viciado, não no aparelho, mas sim na distração. E se continuar alimentando essa dependência, nada do que eu estou te dizendo aqui vai fazer diferença. Mas eu ainda vou te dar uma chance. Para romper com essa rotina, você vai seguir um protocolo de 30 dias. E calma, isso daqui não é uma excursão para o Éden. Cada dia será dividido em segmentos de 30 minutos, de 1 da manhã até meia-noite. Ou seja, a cada 1 hora do seu dia, você vai anotar o que fez a cada 30 minutos. Ok, eu sei que a maioria não acorda às 1 da manhã, então considere o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Daí você estabelece os seus horários e segue a tabela. Não vai mudar nada. Ao final, você vai ter um panorama claro sobre como passa seu tempo e poderá eliminar as atividades necessárias. Parece difícil, né? Mas o que você tem a perder? O dia vai passar de qualquer jeito. Então, experimente. Ficar confuso não é uma dádiva, mas é normal. Muitas pessoas não sabem o que fazer com a vida porque não tem clareza sobre o que realmente querem. E quando você não sabe o que quer, fica sem saber o que fazer. Mas é óbvio, isso leva muitos a permanecerem nesse estágio por toda a vida, sem trabalhar em algo significativo ou se dedicando ao que não traz satisfação. E é claro, isso tem um nome. A famosa zona antissocial é onde você se encontra agora, sem saber o que fazer, mas querendo de fato agir. Para sair dessa fase, você precisa entrar na zona. Calma, não essa zona. A verdadeira zona é um estado reconhecido por atletas e empresários e é o lugar mais feliz onde uma pessoa pode estar. E será que você já não sentiu isso antes? Aquela sensação de estar completamente imerso em uma atividade e o mundo externo passa simplesmente a não existir mais? Agora, imagine ter esse foco sempre, sem distrações. Mas tá, como fazer isso? Primeiro, defina claramente onde você quer chegar. Não complique as coisas. Olhe para a parede e pense até chegar a sua resposta. Sim, a sua resposta. Depois, trace os passos para chegar lá. Se você agir todos os dias, vai permanecer nessa zona até alcançar o seu objetivo. Como seres humanos, a gente opera dentro de um sistema. Acordar, passar o dia, dormir e repetir no dia seguinte. Esse sistema tem entradas e saídas. As entradas basicamente são as coisas como a sua alimentação e o sono, que afetam diretamente as suas saídas. Se você dormir apenas 3 horas hoje, amanhã seu desempenho vai ser horrível. Simples assim. E por outro lado, por que a gente ignora a nossa alimentação? Bom, porque é gostosinho comer fast food, né? Mas escuta, se você se alimenta mal, sua mente também vai funcionar mal. Se você quer fazer mudanças significativas na sua vida, comece melhorando as suas entradas. E convenhamos, é ótimo encontrar o seu objetivo e se planejar. Mas se seu veículo tá quebrado, não adianta nada. Anota isso aqui. Dê a si mesmo as entradas adequadas e os resultados virão muito mais facilmente. Com isso, sua mente e corpo ficarão claros e prontos para realizar grandes conquistas.